Nós vamos dar início agora ao nosso quinto seminário de pesquisa de centro do programa de pós-graduação em letras. Quero dar boas-vindas a todos os professores e alunos que estão aqui conosco, prestigiando esse evento que já se tornou uma tradição no nosso programa. Teremos o prazer de ter conosco a presença da professora Lúcia Magib, da Universidade de Reading, no Reino Unido, e do professor Eduardo Guimarães, da Unicamp. A professora Lúcia Magib conversa conosco hoje com o tema Antropofagia e Intermedialidade, a partir das 8h30, daqui a pouquinho. E o professor Eduardo conversa conosco amanhã sobre passagens e limites às línguas do Brasil, às 9h40, a partir das 9h40. Sobre a organização do seminário, as conferências vão ser transmitidas ao vivo aqui pelo YouTube. No canal do nosso programa de pós-graduação em letras, quero aproveitar para pedir a vocês, alunos, que sigam o nosso canal. É muito fácil o acesso, vocês vão entrar no YouTube, buscar na pesquisa PPG Letras PUC Minas, e vão poder acessar as atividades que a gente desenvolve, programas que já estão postados lá. As nossas mesas redondas serão realizadas pela plataforma Zoom. Nós vamos nos valer do mecanismo de salas simultâneas. Quando vocês conectarem-se no link que está posto aí na programação, conforme as salas que quiserem frequentar, vocês vão primeiro cair numa sala geral. Nessa sala geral, vocês vão buscar lá no ícone salas simultâneas, a sala específica onde pretendem assistir as comunicações, as apresentações dos colegas. Nós esperamos que, ao longo desses dias, os diálogos que possamos ter, os diálogos das apresentações, adivinhos das apresentações dos colegas, possam estimular ao máximo o interesse de vocês todos, a participação, o debate sobre as pesquisas que venhamos desenvolvendo. Estão sendo apresentadas pesquisas livres dos alunos, a partir de debates que estão sendo feitos nas disciplinas, também partes de reflexões que os alunos estão desenvolvendo, ou para mestrado, ou para doutorado, para além disso, reflexões mais livres que os alunos trouxeram, apresentando aqui nesse momento. Essas reflexões, ou são vinculadas, então, a outras ideias de professores desenvolvidas no curso das disciplinas, ou as conversas já dos alunos com os seus orientadores. Isso dá uma diversidade significativa para os temas desenvolvidos no seminário, mas mostra também a gama de assuntos que são recobertos pelas nossas áreas no nosso programa, o que enriquece bastante a reflexão que desenvolvemos. Eu espero que nós todos tenhamos um bom tempo de conversa, de trocas de experiências, especialmente com as participações da professora Lúcia Nagy e do professor Eduardo Guimarães, mas, sem dúvida também, com cada conversa, com cada aluno que traz aqui as suas ideias para apresentar para nós. Sejam todos muito bem-vindos. Eu acho que nós já podemos chamar o professor Márcio, a professora Lúcia, para eles irem se apresentando. Então, temos aqui conosco o professor Márcio Serelli, é um prazer estar com o senhor, professor. Temos também a professora Lúcia Nagy. É um prazer recebê-la, professora, na nossa universidade. Prazer é meu. Eu passo a palavra para o professor Márcio Serelli, que vai fazer a apresentação da professora Lúcia Nagy, inclusive do currículo da professora para nós. Ok, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de fazer a mediação dessa mesa. Terezinha, muito obrigado. E agradeço também já a professora Lúcia Nagy, que aceitou o nosso convite e está aqui conosco hoje de manhã mesmo, à distância. Bom, a professora Lúcia Nagy é professora titular de cinema na Universidade Reading, no Reino Unido. Ela possui uma obra extensa, vou citar apenas alguns estudos aqui. Ela é autora dos livros Realist Cinema as World Cinema, World Cinema and the Ethics of Realism. O primeiro foi publicado em 2020, recente. O segundo, em 2011. A Utopia no Cinema Brasileiro, pela Cossack Naif, em 2006. Esse livro tem uma versão em inglês. Brasil on Screen. É também autora de O Cinema da Retomada, da editora 34. E uma série de outros livros aqui, nesse currículo tão bem consolidado, tão importante. Eu vou destacar também, dessa trajetória dela, uma atividade recente, que a professora escreveu e dirigiu, com Samuel Paiva, o premiado documentário de longa-metragem Passagens, em que se discute a intermedialidade na produção cinematográfica contemporânea de Pernambuco e São Paulo. Nós exibimos esse filme na PUC Minas em fevereiro de 2020, que foi uma das últimas atividades presenciais antes da pandemia, com a presença de um colega, do querido colega Samuel Paiva. Então, eu gostaria, ainda uma vez, de agradecer a você, Lúcia, em nome do Programa de Pós-Graduação de Letras, por participar desse ouvindo, que integra também o Pensar 22, a comemoração de 100 anos da Semana de Arte Moderna. E, como já dito, o tema da palestra é Antropofagia e Intermedialidade. Então, antes de passar a palavra a você, eu só vou colocar para o público, as pessoas que estão assistindo a palestra, que se eles quiserem, durante a sua explanação, colocar algumas perguntas ali no chat, que depois nós recuperamos essas perguntas, e eu passo a professora no final da palestra dela. Então, seja muito bem-vinda, ainda que virtualmente, e obrigado mais uma vez por participar e estar aqui conosco. Muito obrigada, Márcia, por essa introdução tão gentil. Obrigada por lembrar também a projeção dos passagens e desse nosso querido amigo e colega Samuel, que também tem uma ótima relação com a PUC-Minas e com você e com vocês todos. É ótimo também saber que a gente está saindo da pandemia. E, digamos assim, que esses encontros virtuais são uma das vantagens que nós obtivemos da pandemia foi criar esse hábito de facilitar os nossos encontros, estando em diferentes países, em diferentes lugares, e sem prejuízo das oportunidades que, tenho certeza, agora vão se multiplicar dos encontros físicos em pessoa, que são tão importantes para nós também. Eu não sei se já está na hora de eu começar a minha palestra, porque nós estávamos marcados para daqui cinco minutos. Então, começo já ou como é que fazemos? Pode começar, vamos colocar a exibição já, a gente já vai testando também, está bom? Então, está bom. Bom, vamos aqui, então, compartilhar a tela. Então, vamos lá. Como é que é? Vocês estão vendo aí o meu PowerPoint? Sim, Lúcia. Sim? Sim. Muito bem, estou ouvindo um certo eco, mas creio que já podemos começar. Eu esqueci de agradecer o público que está aqui, eu só vejo uma cifra de pessoas que estão, neste momento, unidas a nós virtualmente. Então, agradeço a vocês por estarem aqui e espero que vocês achem algum interesse e utilidade na nossa conversa hoje. Bom, o título, como o Márcio já adiantou, é Antropofagia e Intermedialidade. E o caso que eu vou abordar hoje é do filme Como Era Gostoso, Meu Francês, porque ele dá a oportunidade da gente reavaliar aquele momento de transição do Brasil para uma liberdade muito grande, para uma outra de grande opressão e também um momento de transição do cinema novo com esse pano de fundo, que era do movimento tropicalista, que, por sua vez, se conecta com o movimento modernista brasileiro do início do século XX. Bom, Como Era Gostoso, Meu Francês, é uma obra maior, na minha opinião, mas pouco estudada do movimento tropicalista do fim dos anos 60. É uma obra que recicla os ideais antropofágicos do modernismo brasileiro dos anos 20, cuja base se encontra na literatura europeia colonial. O enredo do filme é aparentemente linear. Ele versa sobre um francês que foi devorado por índios tupis no século XVI, no estilo do relato autobiográfico do aventureiro Hans Taden, que teria escapado por pouco de destino semelhante quando ele esteve no Brasil. Mas a tessitura do filme é, na verdade, uma colagem de materiais diversos, no melhor estilo tropicalista. E inclui citações textuais, em forma de intertítulos no filme, de testemunhos como do explorador protestante Jean de Léry, do abade católico franciscano André Tévé, do calvinista Nicolas de Villegagnon, dos missionários jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, e das autoridades governamentais portuguesas, com seus diversos graus de benevolência ou desconfiança para com os costumes indígenas. Aqui vocês têm uma citação do Abade TV, que, na verdade, aparece no filme enquanto tal, enquanto literatura, numa cartela com um letreiro. Além de desenho, nós temos, então, todos esses materiais, que incluem também desenhos representando o canibalismo, o suplício de Hans Tadens, e trechos de poemas e receitas culinárias do século XVI. E o que vocês veem aqui são duas ilustrações extraídas do livro do Hans Tadens, onde vocês veem, no lado direito, vocês veem o Hans Tadens sendo preparado para um ritual canibal, com os índios dançando ao redor dele, e do lado esquerdo vocês veem já uma testemunha do Hans Tadens, que viu uma outra pessoa sendo devorada da maneira como vocês veem aqui, vocês veem a cabeça num prato, e depois as entranhas da vítima num outro. Bom, nesta palestra, eu sugiro que a ausência de hierarquia entre esses materiais que vocês viram, alinhavados por um hibridismo de mídias, línguas e culturas europeias, e também indígenas, confere ao filme um valor político que transcende o derrotismo reinante na esquerda brasileira, naquele momento de auge da ditadura militar. Ao lado de outras obras modernistas associadas ao capitalismo, como era gostoso o meu francês, reivindica para o cinema e a arte do seu tempo o direito de pertencer a um mundo multicultural, para além dos limites da nação brasileira, que naquele momento estava em mãos erradas. Vamos ver como isso acontece no filme. O filme recorre ao discurso alegórico que se tornara moeda corrente entre os diretores cinemanovistas, impedidos de se referir diretamente aos problemas políticos de seu tempo. A narrativa de eventos passados ressoa com eventos do momento, como a tortura e o assassinato sistemático de prisioneiros e ativistas políticos, bem como o deslocamento e extermínio de populações indígenas para dar lugar à malfadada rodovia transamazônica. Não sei se a nova geração tem muita informação sobre isso, mas é algo traumático que aconteceu no meu tempo de juventude. Como de hábito no discurso alegórico, o enredo se situa num tempo longínquo, no caso, no século XVI, quando portugueses e franceses, entre outros europeus, se encontravam em acirrada disputa pela posse do território brasileiro, que na época ainda estava mal definido. E esses europeus se utilizavam como massa de manobra dos tupiniquins e dos tupinambás, que eram dois ramos rivais do tronco tupi, a etnia nativa mais numerosa na época. O personagem central é o mercenário francês Jean, que vocês veem aqui, esse loiro barbado, que se encontra no Brasil sob o comando do almirante Villegagnon e sobrevive milagrosamente ao ser lançado ao mar numa tentativa de afogamento por seus superiores. Ao alcançar a praia, Jean é primeiramente capturado pelos tupiniquins, aliados dos portugueses, e passa a lutar do lado deles, dos tupiniquins. A seguir, ele cai nas garras dos tupinambás, nesse momento que está ilustrado nessa imagem aqui, que são aliados dos franceses e inimigos dos tupiniquins e portugueses. Mas por que ele estava lutando ao lado dos portugueses? Antes disso, os tupinambás o confundem com um português, fazendo inicialmente cativo e a seguir matando-o e devorando-o segundo o seu ritual canibalístico. O retrato do protagonista é na maior parte emprestado da história de Hans Tader. Então, aqui o Hans, o Jean do nosso personagem principal é uma mera tradução francesa do alemão Hans. Então, essa troca de identidade provavelmente se deve a uma planejada co-produção francesa que, afinal, não se concretizou. O filme deveria ter sido co-patrocinado pelos franceses. Mas o Nelson Pereira dos Santos também salienta que os franceses participaram diretamente da colonização. E, por isso, eles constituem um objeto mais interessante para apreciação de um choque de culturas do que teriam sido os alemães que não participaram dessa invasão do território brasileiro. Nelson ainda faz referência ao romance de Graciela Leandro Ramos, Caetés, de 1933, cujo ponto de partida é a devoração do bispo Dom Pedro Fernando Sardinha, de nome bem sugestivo pelos índios caetés, que, após o feito, após terem devorado o bispo, foram exterminados pelos portugueses. Então, eu cito aqui um depoimento do Nelson, que foi reproduzido pela Helena Salém no famoso livro dela sobre o Nelson Pereira dos Santos. Então, ele diz assim, Graciela Leandro Ramos escreveu seu romance numa tentativa de retornar à brasilidade, procurando gritar nós somos todos índios e se colocando numa situação interna de reencontrar em si mesmo aquilo que podia substituir do índio da primeira época do Brasil, o índio capaz de devorar um bispo, para se sentir mais homem de seu tempo. Eu achei esse ponto de partida interessante, mas não me baseei na história de Ramos, que é psicológico. Se vocês lerem o romance do Graciela Ramos, a participação dos índios é quase inexistente. O impulso de Gracielano de reencontrar no índio antropófago a identidade brasileira que tinha sido perdida é em tudo semelhante ao que alimentou os modernistas brasileiros poucos anos antes e deu base ao movimento antropovágico. Então, aqui vocês veem que os princípios do movimento antropovágico antropofágico encontram-se detalhados no famoso manifesto do Oswald de Andrade, o Manifesto Antropofágico, que foi escrito em 1928. E o manifesto data do momento inaugural, que é o ano de 374, quando foi deglutido o bispo Sardinha. Isso está no Manifesto Antropofágico. E o Oswald, nesse manifesto, proclama só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. A menção ao canibalismo, por sua vez, é de cunho eminentemente político e tem, por fim, como assinalou o Benedito Nunes, ferir a imaginação do leitor com a lembrança desse hábito desagradável. Aqui eu cito o Benedito Nunes, que diz, é um vocábulo catalisador, reativo e elástico, que mobiliza negações numa só negação, de que a prática do canibalismo, a devoração antropofágica, é símbolo cruento, misto de insulto e sacrilégio, de vilipêndio e de flagelação pública, como sucedâneo verbal, da agressão física a um inimigo de muitas faces, imaterial e proteico. Por provocador que seja, esse conceito de antropofagia, não deixa de estar impregnado pela visão romântica do bom selvagem. De fato, no que se refere ao índio, as fontes básicas da utopia oswaldiana são o ideal renascentista do paraíso reencontrado em terras brasileiras e as teorias clássicas da mundagem natural. Montaigne, Léry, TV e a célebre carta de Caminha são citações constantes, tanto quanto Rousseau e os iluminenses franceses. Quanto ao referencial moderno, Oswald toma de empréstimo ideais de Engels, Freud e Nietzsche para condenar a cultura messiânica fundada na autoridade paterna, na propriedade privada e no Estado, pregando em seu lugar a sociedade matriarcal sem classes que sugeria do progresso tecnológico. Assim, Oswald compôs uma utopia ao mesmo tempo primitivista e futurista, em que o homem da horda primeva, livre das opressões sociais e sexuais, se encarnaria no homem do futuro, com toda a potência fálica do pau-brasil, que a poesia para o pau-brasil lançada pouco antes procurava mimetizar enquanto produto de exportação para a Europa. Mais próximo de Oswald, havia também a influência do gosto primitivista da vanguarda francesa, que tem entre suas fontes o Manifesto Canibal Dada de Francis Picardia, de 1920. Em todo caso, tratava-se de um canibalismo metafórico, que, longe de propor o consumo real de carne humana, contentava-se em absorver e transformar ideais e técnicas abstratas. Mesmo com relação aos índios tupis da época do descobrimento, a antropofagia oswaldiana era altamente idealizada, não admitindo, senão, o canibalismo ritual, motivado por razões nobres e praticado contra o inimigo como ato extremo de vingança, como, segundo Oswald, já se fazia na Grécia Antiga. Deixa eu ver se eu estou... Lúcia, é só uma observação, um powerpoint, desculpe te interromper, não sei se a senhora está passando powerpoint, porque para a gente está congelado aqui. Está congelado? Espera aí. Está mudando agora ou não? Ainda não. Não? Então, espera aí. E agora? Sim, agora foi. Mudou. Tá. Então, espera aí. Então, esse, acho que nós tínhamos parado aqui, né? Então, este é o... Eu acho que eu vou deixar ele reduzido para não ter esse problema da gente cair fora dele, tá bom? Acho que dá para vocês lerem assim. Tudo bem, Márcio? Tudo bem. Então, aqui eu mostro nesse slide um questionamento do conteúdo político da antropologia segundo Oswaldo de Andrade, que foi feito pelo Roberto Schwartz, que considera a euforia primitivista de Oswaldo como algo que se deve em parte à prosperidade que trazia para São Paulo a exploração do café na época e só poderia ter partido de uma elite intelectual ligada à classe dominante. Então, aqui eu coloco uma citação do Roberto que diz que a política oswaldiana depende do futuro que o café pensava ter pela frente, fazendo que o universo de relações quase coloniais que ele reproduzia e aparecesse não como obstáculo, mas como elemento de vida e progresso. E, aliás, uma vez que era assim, de um progresso mais pitoresco e humano do que os outros, já que nenhuma das partes ficava condenada ao desaparecimento. Então, o que o Roberto destaca aqui é uma ambiguidade em termos de qual classe realmente Oswald estava privilegiando. O próprio Oswald ou se filiar em 1931 ao Partido Comunista iria rejeitar seu entusiasmo juvenil com a antropofagia, dizendo ter sido vítima do sarampão antropofágico que atingira indesquintamente aqueles que não tinham recebido a vacina marxista. Dando continuidade ao modernismo literário de Oswald pelo filtro regionalista e realista de Graceliano, Como Era Gostoso Meu Francês oferece ao canibalismo ancestral brasileiro um novo alento político. A celebração utópica e rebelde da antropofagia do primeiro modernismo é substituída aqui por uma abordagem objetiva e neutra do canibalismo literal, sem nada que o recomende ou desabora. Mas o filme tampouco sucumbe ao ceticismo sombrio em que mergulhara a maioria dos filmes do cinema novo após o golpe militar de 1964, que tinha posto fim, um fim abrupto, às esperanças revolucionárias alimentadas até então pela intelectualidade de esquerda brasileira. Nenhum dos personagens, muito menos o francês do título, representa o alter ego do diretor desnorteado à procura de explicações para a debacle revolucionária, como no célebre exemplo de Paulo Martins, o herói torturado de Terra em Transe, no famoso filme de 1967, de Glauber Rocha, que vocês todos devem ter visto. Personagens como Paulo Martins tinham proliferado nos filmes cinema novistas do período pós-golpe, inclusive o protagonista Felipe, do filme Fome de Amor, que talvez alguns de vocês também tenham visto, do próprio Nelson, que foi feito um pouquinho antes do Como Era Gostoso Meu Francês e interpretado pelo mesmo Arduino Colasante que interpreta o Jean. Com suas cores quentes e atores de formas esculturais apresentados em completa nudez, em praias paradisíacas, Como Era Gostoso Meu Francês exala uma atmosfera de liberdade incomum e inesperada para a época. Isto talvez se deva a situação em que a equipe e os atores do filme se encontravam naquele momento. Desde o recrudescimento do regime militar com o ato institucional número 5 de dezembro de 1968, muitos cineastas e artistas tinham partido para o exílio na Europa. É o Glauber entre eles. O Nelson também se exilara, mas dentro do próprio Brasil, numa cidadezinha histórica à beira do mar no sul do Rio de Janeiro chamada Paraty, que tinha sido completamente esquecida no tempo, mas hoje é uma famosa atração turística do país. E aqui tem uma citação da Helena Salen de como que o filme, onde o Nelson se encontrava naquele momento. Então, ela diz o seguinte, O filme agora é Paraty, cidade colonial, bonita, de ruelas compridas, recantos, calma, quase paradisíaca, junto ao mar no litoral fluminense. Uma cidade que é toda ela cenário. Lá, Nelson se refugia com a sua tribo, uma espécie de comunidade, sem o frio ou a amargura do exílio europeu. com o prazer do sol, da praia, sobretudo de continuar criando, vivendo e elaborando a loucura do momento. A tribo que a Helena Salenka se referindo aqui é formada pelo elenco e a equipe dos três filmes que o Nelson produziu ali naquele refúgio em Paraty, que são Asilo Muito Louco de 1970, Quem é Beta de 72, e Como Era Gostoso Meu Francês que foi feito entre esses dois. Vivendo nesse retiro comunitário em estilo hippie, a tribo de Nelson continuava assim a seu modo a usufruir da liberdade ceifada pela virada política de direita no país. Em Como Era Gostoso Meu Francês quase se pode palpar esse modo livre de viver. A liberdade sexual reivindicada pela antropofagia modernista a partir do símbolo fálico do pau-brasil encontra-se aqui anunciada desde o título do filme que qualifica o francês de gostoso num trocadilho entre o gosto de sua carne saboreada no final por sua amante índia Ceboi Pepe aqui vocês veem Ana Maria Magalhães saboreando um pedaço da carne do Jean no final do filme e seus atributos sexuais que a câmera constantemente evidencia. Além disso o verbo comer como a gente sabe no Brasil também significa popular mas o clima de liberdade também se faz notar pela igualdade de tratamento dispensado no filme as culturas indígenas francesas e portuguesas não há hierarquia entre elas tal efeito se vê realçado no nível formal pelo recurso às propriedades intermediáticas do cinema esse recurso confere autonomia às suas várias fontes e linguagens fazendo mesmo prevalecer línguas estrangeiras como o francês e o tupi sobre o brasileiro comum ou digamos assim o português do Brasil então desse modo o filme promove o estilhaçamento da identidade nacional da especificidade do dispositivo filmico e da figura do autor propondo uma plataforma supranacional e multicultural como saída política para a utopia perdida o índio antropófago é assim uma figura ao mesmo tempo real e imaginária na história do Brasil que esteve desde o início vinculado à visão do novo mundo e do Brasil como observa Afonso Arinos algumas cartas marítimas da época dos descobrimentos chamavam o Brasil de Brasil canibar transformando o país na moradia desse monstro que se acreditava ter cara de cão a palavra vem de canis em latim cão parte da galeria dos seres fantásticos que se supunha habitar as terras de além mar o canibal foi pela primeira vez associado à ideia do bom selvagem por Montaigne que por sua vez tomou por base os relatos de Hans Staden e também de TV e Lery além de entrevistas que ele mesmo conduziu com três índios tupinambás que foram levados à França provavelmente no ano de 1566 num célebre ensaio chamado Dos Canibais que teve uma influência enorme sobre os modernistas brasileiros Montaigne descreve a sociedade indígena brasileira como verdadeiramente paradisíaca e ele conclui eu vou ler aqui esse trecho penso que a mais barbárie em comer um homem vivo do que em comê-lo morto em dilacerar por tormentos e por torturas um corpo ainda cheio de sensibilidade assá-lo aos poucos fazê-lo ser mordido e rasgado por cães e por porcos como não apenas lemos mas vimos de recente memória não entre inimigos antigos mas entre vizinhos e com cidadãos e o que é pior sobre o pretexto de piedade e de religião então tudo isso é pior do que assá-lo e comê-lo depois que ele morreu claro que existe todo um humor ligado a essa citação mas aqui o que ele diz é que é preferível comer depois de morto do que assar e torturar enquanto a vítima está viva então esse comentário que se celebrizou e deu base à teoria da bondade natural entre os iluministas é no entanto bastante ambíguo Franck Lestrand questiona até que ponto se deveria levar a sério esse elogio inesperado de povos nus e antropófagos em vista do evidente grau de ironia e humor que esse comentário contém sem dúvida em Dos Canibais o propósito de Montaigne era criticar a sociedade de seu tempo mais do que compreender o comportamento dos índios brasileiros por isso ao defini-los ele se utiliza de algo que Lestrand chama de retórica negativa que estava muito em voga na época e o Montaigne de fato ele continua no ensaio dele da seguinte maneira ele diz como vocês podem ver aqui é um povo diria eu a Platão no qual não há menor espécie de comércio nenhum conhecimento de letras nenhuma ciência dos números nenhum título de magistrado nem de autoridade política nenhum uso de servidão de riqueza ou de pobreza nem contratos nem sucessões nem partilhas nem ocupações exceto as ociosas nem considerações de parentesco exceto comum nem vestimentas nem agricultura nem metal nem uso de vinho ou de trigo então vocês veem aqui a descrição dele é o exato oposto da civilização europeia então é toda uma descrição pela negação que não dá nenhuma atenção ao que os próprios a cultura própria dos indígenas então em suma é um índio idealizado ao máximo e inteiramente ignorado em sua estrutura social e desnecessário dizer também possui né os indígenas tem sua divisão de trabalho tem sua agricultura tem suas regras de comportamento mas nada disso é abordado na descrição do Montaigne o Todorov diz que o julgamento de valor positivo a respeito do suposto relativismo de Montaigne se funda no mal entendido a projeção no outro de uma imagem de si ou mais precisamente de um ideal de si encarnado por Montaigne com base na civilização clássica esse caleidoscópico que transforma o outro no espelho negativo de si informa de modo irônico a estrutura do filme como um todo eu vou mostrar aqui um um trecho do filme por favor Márcio dá um grito aí se não estiver passando direitinho tá eu vou tentar passar com imagem e som tá e daí a gente comenta esse trecho vamos lá Últimas notícias da França Antártica enviadas pelo almirante Villegagnon o país é deserto em culto não há casas nem peços nem quaisquer acomodações de campanha ao contrário há muita gente arisca e selvagem sem nenhuma cortesia nem humanidade muito diferente de nós em seus costumes e instrução sem religião nem conhecimento da honestidade ou da virtude do justo ou do injusto verdadeiros animais com figuras de homens mas há principalmente a vizinhança dos portugueses que não tendo conseguido conservar a sua possessão não podem admitir que nela estejamos e nos dedicam ódio mortal é preciso portanto ter paciência firmeza e caráter é preciso exercitar meus homens num trabalho contínuo e Deus não tardará em proteger tais esforços e dedicação por isso nos transportamos para uma ilha situada a duas léguas da terra firme e aí nos estabelecemos de modo que impossibilitados de fugir fiquem os nossos homens no caminho do dever e como as mulheres só bem acompanhadas de seus maridos a oportunidade de pecar contra a castidade se acha afastada mas acontece que 26 mercenados incitados por sua culpidez carnal contra mim conspirar editamos a realização de seus intentos mandando ao seu encontro cinco criados armados o que os atemorizou ao ponto de se tornar fácil desarmar e prender quatro dos principais chefes fugindo os outros a se esconder depois de abandonarem as armas no dia seguinte libertamos um deles de suas correntes a fim de que pudesse melhor defender sua causa mas ao ver-se livre deitou-se a correr e jogou-se ao mar afogando-se carta de Ville Vagnon a Calvino datada de 31 de março de 1557 quem vocês estão me ouvindo? Márcio consegue me ouvir? sim Lúcia perfeito e passou tudo certinho que bom então bom então vamos passar adiante como vocês viram aqui aquela aquela retórica negativa aqui se encontra reproduzida literalmente né e antes mesmo dos créditos do filme né nós temos um trecho da carta do Ville Vagnon a Calvino datada de 31 de março de 1957 outra coisa que eu gostaria de ressaltar aqui vocês escutaram uma voz-over em português é a única vez ou uma das raríssimas vezes durante o filme em tudo em que vocês vão escutar o português contemporâneo do Brasil contemporâneo da época do filme o resto vai ser na maioria falado em tupi com tradução do Humberto Mauro aí da terra de vocês né e que sabia tupi muito bem e francês então são essas as línguas que vão predominar daqui pra frente mas antes mesmo do crédito a gente tem essa carta do Ville Vagnon a Calvino datada de 1557 que é lida nessa voz-over e que se encontra reproduzida essa carta está no livro Viagem à Terra do Brasil do Jean Delery que foi publicada pela primeira vez em 1576 e aqui ela é citada na tradução do artista e intelectual modernista Sérgio Millier então eu destaquei esse trechinho porque ele é muito típico dessa retórica negativa né o país é deserto inculto não há casas nem tetos nem quaisquer acomodações de campanha ao contrário há muita gente arisca e selvagem sem nenhuma cortesia nem humanidade muito diferente de nós em seus costumes e instrução sem religião nem conhecimento da verdade ou da virtude do justo ou do injusto verdadeiros animais com figuras de homem então essa retórica negativa é utilizada pelo Villeguignon para detratar os indígenas e não enaltecê-los como Montaigne tinha feito e daí a leitura do locutor prossegue narrando a conspiração de 26 mercenários franceses que incitados pela sua culpa descarnal haviam planejado matar Villeguignon enquanto as imagens que a gente vê mostram ao contrário o sofrimento desses rebeldes que estão lá fazendo o trabalho escravo e dentre eles encontra-se o herói Jean que também está submetido às agruras do trabalho forçado no final da leitura como vocês viram a voz Ova diz que eles libertaram Jean para que ele pudesse se defender mas as imagens que a gente vê mostram o contrário disso ele está correntado com duas bolas de ferro penduradas no pescoço e ele é arremessado ao mar numa execução sumária O uso dessa carta do Villeguignon que data de um passado longínquo é tipicamente alegórico porque apresenta um paralelo óbvio com a situação política do Brasil naquele momento em que torturas e assassinatos de presos políticos eram moeda corrente e normalmente eram falsificadas nos noticiários oficiais como suicídio ou acidente então exatamente o caso que a gente vê aqui no filme também é alegórica essa imagem das índias que se livram das camisolas brancas que tinham sido impostas pelos soldados do Villeguignon esse fato também encontra-se descrito pelo Jean de Lerry no livro dele e ele diz o seguinte embora as cobríssemos a força despiam-se as escondidas ao cair da noite e passeavam nuas pela ilha por mero prazer então isso aqui é uma visualização de um outro trecho do livro do Jean de Lerry e é fácil ver aqui uma outra alusão alegórica ao movimento feminista que estava em curso naquele momento no Brasil e no mundo que levaram por exemplo as mulheres queimarem seus sutiãs em diversas capitais do mundo na França em Nova York em 1968 o tom e estilo adotados pelo locutor Inoff que anuncia as últimas notícias da França Antártica enviadas pelo almirante Villeguignon por sua vez parodiam a narração dos cinejornais no caso as chamadas atualidades francesas nos anos 60 no Brasil a nossa plateia mais jovem não irá lógico se lembrar disso mas eu tenho uma memória muito viva de ter ouvido essa voz exatamente essa voz quando eu ia ao cinema na juventude e eles primeiro antes de qualquer filme passavam essas atualidades francesas a narrativa de crimes e mortes porém se choca com a suavidade do concerto número 1 do Mozart que nós estamos escutando no pano de fumo não sei se vocês repararam tem a música o concerto número 1 de trompa de Mozart que está acompanhando a descrição dos eventos na França Antártica então o que a gente tem aqui é uma colisão paródica de dispositivos em que imagens texto e música se contradizem mutuamente essa guerra intermediática que introduz o filme encontra-se em perfeita consonância com o embate de línguas e identidades que a seguir ocorrem no filme desconstruindo a nação e colocando em xeque autoridade e autoria do próprio filme como a gente vai ver daqui a pouco ao mesmo tempo em que o filme desacredita todas as formas de discurso ele transforma seus personagens independentemente da sua origem em meros veículos de sua herança cultural como se observa nesta numa passagem eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como a gente sabe o Jean não morreu naquela tentativa de assassinato pelos seus superiores e ele chega à praia consegue se livrar das bolas de ferro e cai na mão dos tupiniquins né que são aliados dos portugueses como a gente já viu e os tupiniquins se apoderam do Jean e o forçam a combater ao lado deles né daí existe um confronto entre tupiniquins e tupinambás os tupinambás vencem e capturam o Jean então nós vamos ver agora um clipe que mostra o que acontece a seguir tá bom vamos passar e de novo Márcio eu peço sua ajuda caso tenha algum problema com a projeção aqui vamos lá eu peço sua ajuda vamos lá eu peço sua ajuda eu peço sua ajuda a 보면 eu peço sua ajuda Não, 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 não. Eu sou mairo! Maire! 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 Vai, 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 vai. Esse barbares marcham todos nós. E nós não marchamos até nós. Vem, coloque-me enrolada numa tigela, tempera-na com azeite, quente, salto de cebola enrolada e sal. Vem. Esse barbares marcham todos nós. É muito no marchão já connu. Fardem, masquem. Supie, então. Vai, 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 vai. Gua, tá, bequinha e teo qual. Pero é, maíra é. Maíra, maíra. Maíra, maíra. Gua, maíra. Des barbares marcham todos nós. E nós não marchamos até nós. Vem, masquem esse povo. Gua, maíra. Não, em reforço, por algum tempo, levantou-a em seguida ao povo. Depois, bem refogada, deixou-a um pouco d'água com vinagre e canto. Gua, maíra. Des barbares marcham todos nós. E nós não marchamos até nós. Gua, tá. Gua, tá. Des barbares marcham. Boca, bossu. Boca, bossu. Ai, Jesus. Ok, então, vocês viram essa cena bem interessante, que infelizmente as legendas eram em inglês, mas muito simples. Então, eu acredito que todos conseguiram ler. Deixa eu só passar para o slide seguinte. Então, o que vocês viram aqui é que, com o propósito de estabelecer a verdadeira identidade do Jean, os índios o colocam entre dois portugueses e pedem para ele falar. Marcio, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. É, sim. Perfeitamente. E eles apontam para a própria língua, comandando o francês a falar. O Jean recita uma estrofe do poema Ode às Singularidades da França Antártica de André Théry. Em francês, o Ode às Singularidades da França Antártica de André Théry. Que é de autoria de Etienne Jodélia, um autor renascentista do grupo da Pleiade. Já os portugueses declamam uma receita de ensopado de lampreia, que faz uma alusão involuntária ao ritual canibal indígena, porque a lampreia deve primeiro ser morta com um só golpe, tal como os prisioneiros são abatidos com um golpe de birapema, uma espécie de massa indígena que vocês estão vendo aqui. Tem tanto no desenho, que pertence ao livro do Hans Tader, vocês podem ver aqui uma ilustração da birapema, e do outro lado vocês têm uma reprodução quase idêntica, segurada pela Seboi Pepe, a Ana Maria Magalhães, em frente do francês, quando ele está prestes a ser morto. Então, o efeito é cômico, eu não sei se vocês conhecem a lampreia, a lampreia é um peixe horroroso, cheio de dentes e um peixe que é carnívoro. Então, o efeito é cômico, porque os personagens pronunciam esse discurso de maneira automática e impessoal, parece que tem uma voz falando através deles, como se eles não tivessem qualquer participação na autoria dessas falas, sendo o mero veículo de um texto pré-existente. Então, dessa forma, eles parecem constituir a figuração perfeita daquilo que o Foucault, poucos anos antes do filme ser feito, tinha definido como a função autor, ou seja, o autor desencarnado, desencarnado, destituído de uma essência. Eu cito aqui um trechinho bastante ilustrativo do Foucault, no qual ele diz, sabemos agora que um texto não é feito de uma linha de palavras, libertando um sentido único, de certo modo teleológico, que seria a mensagem do autor Deus, mas um espaço de dimensões múltiplas, onde se casam e se contestam escritas variadas, nenhuma das quais é original no texto. O texto é um tecido de citações saídas dos mil focos da cultura. No mesmo espírito de Foucault, Barthes também havia declarado a morte do autor como um ato político, já que o autor constituía o resumo e desfecho da ideologia capitalista. No mesmo espírito, como era gostoso o meu francês, recusa individualidade aos agentes históricos, com o fim não de diminuir sua responsabilidade nos acontecimentos, mas de ressaltar o predomínio do contexto sobre o indivíduo, isto é, sobre o protagonista heróico, tal como retratado no cinema convencional, e mesmo nos primeiros filmes do cinema novo, nos quais o herói funcionava como porta-voz de um autor todo poderoso. Aqui eu reproduzo alguns trechos da ode do Etienne Jodélia, que é dedicada ao Abade TV. O uso dessa ode também pode ser visto como político, na medida em que seus versos fazem uma comparação entre o selvagem e o civilizado, largamente favorável ao selvagem, como o Alfonso Arinos também observa. Então, aqui eu ressaltei dois trechinhos, em francês antigo, arcaico, mas eu fiz uma tradução aqui do lado, eu vou ler só a parte ressaltada em vermelho aqui. Então, na França Antártica, há mais monstros, creio eu, e mais barbárie em si que na França Antártica. A França Ártica é aquela da Europa, e a Antártica é aquela do Brasil. Esses bárbaros andam completamente nus, e nós andamos incógnitos, maquiados e mascarados. Como se percebe, nesses versos que eu destaquei, o francês já veicula um discurso contrário aos seus próprios interesses enquanto francês, defendendo os hábitos dos índios como mais honestos e mais civilizados que os seus próprios. E o mesmo acontece com os portugueses, que, sem querer, ensinam aos indígenas a cozinhar a sua própria carne, naquela receita de lampreia. A infecção tropicalista dessa cena, por sua vez, pode ser identificada no uso paródico de estereótipos culturais, que definem o francês como culto e poético, enquanto os portugueses aparecem como pragmáticos e gulosos. Esse tipo de paródia cultural, de fundo altamente preconceituoso, era corrente no cinema popular brasileiro desde as chanchadas ou comédias musicais dos anos 50, que experimentavam um renascimento naquele momento, graças, entre outras coisas, à reabilitação da cultura popular promovida pelos próprios tropicalistas. Nada disso importa para os índios no filme, é claro, porque eles não entendem nada do que está sendo dito, e não conseguem diferenciar entre os vários europeus. No entanto, a fala alienante e alienada dos estrangeiros faz com que todos, inclusive os indígenas, apareçam como membros de uma única humanidade, com ambições e necessidades comuns intercambiáveis. Exemplos disso abundam no filme. E vocês veem aqui o grande chefe Tupinambá, Ponyambebe, que é retratado em toda a sua glória nos desenhos renascentistas, que informam a sua caracterização no filme, e que quer canhões para exterminar seus irmãos de raça tupiniquim, não os espelhos e outras quinquenharias que os franceses lhes oferecem. O Jean, por sua vez, que poderia ser um ponto de vista de identificação com o espectador, e talvez catártico, graças ao tempo de tela que lhe é concedido no filme, ele é também movido pela ganância. E ele não hesita em assassinar um conterrâneo francês, que vocês veem aqui, com um simples golpe de inchada na cabeça. Ele desfere esse golpe de inchada na cabeça para se apoderar de um tesouro do ex-marido da Ceboi Pepe que eles descobrem enterrado. Esse assassinato é em tudo semelhante ao cometido pelos índios com a sua Ibirapema. Então, aqui nós temos uma comparação e uma identidade entre a arma usada pelo francês, a inchada, e a Ibirapema usada pelos índios, que são, nesse contexto, intercambiáveis. O filme se esforça, sem dúvida, em ressaltar a devastação e o custo humano resultante da invasão europeia no Brasil. Após o assassinato e canibalismo ritualístico de Jean, um intertítulo que a gente vê aqui, uma cartela, contém uma citação de Mendes Sá, governador-geral do Brasil, datada de 1557, que informa, lá no mar, pelejei de maneira que nem muito piniquim ficou vivo. estendidos ao longo da praia, rigidamente, os mortos ocuparam cerca de uma légua. Porém, o filme em si nos diz que esses índios eram tão humanos quanto os seus assassinos e também poderiam ter sido eles. Então, são intercambiáveis. Estou agora aproximando a última parte da minha palestra. E, como eu mencionei, ao longo do filme, existe um recurso a uma variedade de dispositivos extrafílmicos, como gravuras renascentistas e motivos musicais diegéticos e extradiegéticos, que incluem desde cantos guerreiros indígenas, que vocês talvez tenham percebido naquele trechinho inicial que passei, até exercícios experimentais de Zé Rodrigues, que foi o famoso inventor do rock rural, e que mistura música sertaneja e rock à maneira tropicalista. E a gente ouve um pouco da música dele no segundo trechinho que nós passamos. O Nelson e a sua equipe não foram os primeiros a lançar mão desse procedimento, que corresponde à estética de colagem, já em prática no teatro, na música e nas artes plásticas no Brasil, sob influência do tropicalismo. Tanto quanto o Nelson, os artistas tropicalistas recorriam à antropofagia modernista a fim de legitimar a apropriação indiscriminada de linguagens diversas, como o da cultura popular e erudita, bem como o da cultura popular e erudita. Enquanto o movimento, no entanto, o tropicalismo nasceu do cinema, mais precisamente de Terra em Transe, de Gaubert Rocha. O Caetano Veloso, introdutor do tropicalismo na música, relata a espécie de epifania que ele experimentou ao assistir esse filme, Terra em Transe. E há uma cena em particular na qual o protagonista, Paulo Martins, tapa a boca de um operário e o acusa de analfabeto, alienado e incapaz de um dia governar o país. Vocês talvez se lembrem dessa cena famosíssima. Daí o Caetano diz ter vivido essa cena, cujo nome breve, que hoje lhe posso dar, não me ocorreria com tanta facilidade, então, a morte do populismo. E isso foi o que inspirou ele a introduzir o tropicalismo na música. É precisamente na fronteira entre o fim do populismo e o nascimento do tropicalismo que a política de como era gostoso meu francês se localiza, propondo uma alternativa para expectativas frustradas da esquerda. Trata-se, porém, de um posicionamento implícito, uma procura mais do que um encontro, abrindo caminho para uma ambiguidade que já incomodara Oswald de Andrade quando da sua conversão à ortodoxia comunista. E nós vimos uma situação a esse respeito. Mas é justamente na negação de dogmatismos que reside a política da intermedialidade, uma corrente que penetrou a arte e os estudos culturais no rastro do estruturalismo e do pós-estruturalismo. Esses dois movimentos tinham substituído as ideias de pureza, essência e origem com as da intertextualidade e do dialogismo, tais como formuladas por Cristeva e Bakhtin. E o Bakhtin, por sua vez, um defensor como Foucault na concepção do autor como orquestrador de discursos pré-existentes. Robert Stern sugere, além do mais, que os estudos intertextuais e intermediáticos são necessariamente interculturais, na medida em que eles contribuem para a não segregação e transnacionalização da própria crítica, bem como para a abolição de hierarquias inconfessas entre as diferentes formas artísticas. Como era gostoso o meu francês, é transnacional desde a sua concepção, baseada numa co-produção francesa que não se concretizou como a gente viu. O personagem francês foi mesmo assim mantido, pois servia ao caráter intercambiável das nacionalidades tematizadas no enredo. O próprio Hans Staden foi a vítima de troca de identidade, tendo sido tomado por um português enquanto ele era alemão, de Hessem, e por essa razão condenado ao canibalismo pelos Tupinambás. Tanto quanto francês, Staden viveu num mundo globalizado, o qual, graças às navegações e descobertas, já era um sistema mundial moderno, feito de subjetividades híbridas. Isso, no entanto, não assegura uma base política ao filme, pois, como também afirma Robert Staden, o hibridismo pode ser facilmente recodificado como um sintoma do momento pós-moderno, pós-colonial e pós-nacional, tendendo ao niilismo e imobilismo político. Eu acredito, no entanto, que a abertura proporcionada pela hibridez de dispositivos, formas e culturas, em Como Era Gostoso no Francês, confere ao filme valores multiculturais, tanto quanto apelo comercial. Lógico, existia isso também. E, por isso, ele ofereceu a arte ao cinema popular no Brasil, na virada dos anos 60 para os 70, a chance de sobreviver sobre a égide da liberdade de expressão e o direito de pertencer a um mundo para além das fronteiras nacionais. Muito obrigada pela paciência e espero que agora tenhamos a chance de discutir um pouquinho. eu parei de compartilhar, espero que daqui a pouco volte aqui a tela principal. Ótimo. Obrigado, Lúcia. Excelente, excelente palestra, excelente exposição. Vou aguardar perguntas aqui do chat, mas enquanto essas perguntas não chegam, tem alguns comentários aqui, mas vou aguardar para que as pessoas coloquem perguntas. A gente não consegue ver o chat lá no YouTube, estou esperando passar aqui no comentário. Lúcia, parabéns pela explanação, pela palestra, para a gente abrir um pouco a conversa, eu trouxe uma questão aqui. No início da sua fala, você coloca que na sua avaliação o filme não recebeu a atenção crítica devida. E a minha pergunta é por que um pouco nessa sua avaliação em relação a isso? Eu não teria recebido essa atenção crítica devida. mais para o final, como você aponta, seria uma ausência de um porta-voz político no filme? Seria o fato dessa crítica se construir por uma tecidura intermediária, como você bem colocou, essa hibridação entre desenho, crônica histórica, entre o literário, manifesto artístico, cine e jornal, motivos musicais, tudo isso muito bem hibridizado e esse aspecto fusional que há nesse filme. E aí, só um pouco continuando e concluindo a minha pergunta, essa política da intermedialidade, ela está menos à superfície? Ela está menos à superfície? Ou também ela precisa de um contexto histórico para ser lida? no caso, todas essas referências e essas relações que você faz com o período da ditadura, o exílio, que nos ajuda como uma chave também de interpretação de algumas intermedialidades do filme? Então, é uma pergunta. Ótima pergunta e bastante complexa. Eu vou tentar ver se eu respondo a cada uma das partes da sua pergunta em ordem. A primeira questão sobre a falta de abordagem crítica desse filme, eu tenho a impressão que se deve ao filme ser muito alto astral, é um filme prazeroso, que estava em dissonância com o sentimento no momento com relação aos outros cineastas do cinema novo e mesmo o Nelson. se você olhar os filmes que ele fez antes e depois, são muito pessimistas, muito sombrios, com aquele personagem atormentado, com uma grande seriedade. Paulo Martins é aquele personagem entre duas opções políticas que são nefastas, ambas, uma de extrema-direita, a outra é o populismo, e ele cria a revolução, mas a revolução não tem mais apoio, não encontra mais apoio político e nem popular. Então, essa encruzilhada e também o fato dele pertencer a uma classe que é uma classe que, digamos assim, está traindo a classe trabalhadora, é um outro fator daquele tormento. Então, eu acho que a ênfase naquele momento estava muito mais em quem estava abordando essa sensação de desorientação dentro de um cenário político de transição do que alguém que voltava a um momento histórico extremamente, digamos assim, de certa forma, longínquo daquela realidade que a gente estava vivendo, mas próximo de um movimento de vanguarda que era o tropicalismo e que obedecia muito daqueles critérios. Eu não acredito que as pessoas tenham tido isso e o Nelson tenham identificado essa conexão com o tropicalismo também naquele momento. Acho que não houve isso. Então, eu tenho a impressão que ele ficou, tanto quanto ele estava isolado geograficamente no Brasil, naquele esconderijo de Paraty, com uma tribo lá meio hippie, com muita paz e muito amor, eu acho que também ele estava isolado dentro do tipo de resposta política que o cinema estava dando naquele momento. Você vê que o Ismael escreveu sobre Macunaíma, escreveu sobre o Terra em Transe, mas houve um hiato com relação ao Como Era Gostoso Meu Francês. No exterior, o filme foi muito visto e elogiado, nos Estados Unidos, no Japão, interessante, no Brasil ele teve um problema com a censura que atrasou o lançamento do filme por dois anos, por causa da nudez, mas ele, de certa forma, também adiantava os filmes que seriam privilegiados na Embrafilme sobre a ditadura que era porno-chanchada. Então, também tinha uma certa, uma certa, digamos assim, prefiguração do que aconteceria. Com relação à intermedialidade, você disse que a intermedialidade é algo que não está na superfície, você disse? A política dela é menos a superfície. A política dela é questionável. A política do tropicalismo era muito questionada pela esquerda. Por quê? Inclusive, aquela fala do Caetano dizendo que descobri a questão do populismo é criticada pelo Roberto Schwartz, pelo fato dele se recusar a tomar partido, um partido de esquerda mais radical. Ao contrário, ele abriu para a arte estrangeira, o Caetano, para a arte popular criando um sistema de equivalências entre o popular e o erudito. Tudo isso que já estava um pouco no Galber quando ele usa Vila-Lobos, onde nós temos o Cordel e Vila-Lobos e próprio Vila-Lobos usando nomes Ponteio e Área. Então, Área é Bach, Ponteio é a arte popular que deu origem às baquianas. Então, existia essa mistura, mas ali, se você olha o Deus e o Diabo, existe o que o Ismail chamou de teleologia da história, onde se leva a revolução. Então, o fato do Caetano, do tropicalismo, não terem abraçado essa radicalidade que se esperava é algo que eu acho que criou uma certa, essa radicalidade política, embora artisticamente eles fossem os mais radicais de todos, que criava essa desconfiança, digamos assim, entre a crítica com relação à situação política dos artistas. Ok, obrigado, Lúcia. Então, vou ler algumas questões aqui, que apareceram no nosso chat aqui. A professora Márcia pergunta, é perigosa essa cadeia hibridismo, niilismo e mobilismo? Eu tenho a impressão que eles não são encadeados, eu tenho a impressão que eles são paralelos, então, são opções que os artistas têm. Eu tenho a impressão que essa volta para dentro de si, para dentro do sujeito, para um autoexame que era o niilismo e o imobilismo, que muitos desses personagens do cinema novo que foi feito naquela virada da década, era muito a perplexidade diante de uma situação política que eles não esperavam, eles esperavam a revolução e o que veio foi o bloco militar, com grande apoio, apoio de massa da classe média, conservadora, e então, o que fazer a partir disso? Muita gente foi para a guerrilha, outros foram embora do país, então, eu tenho a impressão que a Tropicália também foi perseguida, o Caetano também teve que sair, o Gilberto Gil também tiveram que sair, mas eles viam que a arte tinha que se transformar diante daquele cenário, e não podia, e também, claro, todos, o Gilberto Gil vai aderir muito mais ao tropicalismo em suas obras posteriores, do tipo Câncer, o Di, e outras obras que ele fez, eu tenho a impressão que a Regina Mota poderia falar sobre isso, ela está comentando o que eu sei, então, eu tenho a impressão que são opções que se colocaram para os artistas daquele momento. Eu estou tentando olhar aqui os dois, será que estão aqui os postos do ano? Ah, está. Deixa eu ir para o private chat Onde você está pôndo as questões do private chat? O seu microfone está desligado, Márcio Desculpe, estou lendo aqui o Arthur Mais abaixo, conseguiu achar, Lúcia? Sim, a Sandra, o Arthur Realmente muito bom, o exemplo trazido dos comentários A Sandra fala A lógica de compreender a sociedade indígena pela negação Pelo que falta aos olhos do colonizador Revela-se explicitamente atualizado em um projeto de poder Que volta a assombrar o Brasil hoje É isso que é o problema, entendeu? É olhar o indígena Lógico que nós temos pessoas maravilhosas Nós temos Antropólogos E trabalhadores E estudiosos que viveram entre os índios Bom, vai lá para o Levi-Strauss O Levi-Strauss Tentou essa primeira aproximação Entender a lógica deles Mas pela perspectiva deles Então, o Eduardo Viveiros de Castro Tem textos magníficos E ele Sobre a filosofia indígena E ele explica a questão canibal Pela Teoria do perspectivismo O índio encontra a si mesmo No seu inimigo Então, a ingestão É uma coisa que é uma auto-ingestão Quando você devora o outro Eles sabem que os tupiniquinhos são como eles Por isso, aquela cena é muito interessante Em que o índio O Cunhambeb examina o francês de costas Ele já está pensando em como eles vão comer Porque existe uma divisão de partes As partes mais moles vão para as crianças Então, as partes mais duras E a Ceboipepe vai pegar o pescoço Então, ele examina ali Porque é importante Saber, eles só comem homens Para começar Não comem mulheres e crianças Só comem guerreiros E para eles poderem comer esses guerreiros Eles têm que transformá-los Em pessoas como eles Eles já comem o tupiniquinho direto Porque entendem o que está acontecendo E o francês tem que ser treinado A se transformar num indígena como eles Tem que ser depilado Tem que aprender a língua deles E tem que saber os diálogos Que ele vai falar No ritual da morte Então, é um ritual de incorporação São pessoas que se incorporam E há uma identidade tão grande Que existe em várias tribos Que possuíam o hábito antropofágico De entrar num estado de profunda depressão Após comer O guerreiro principal ficava todo um tempo Como se ele tivesse se autodevorado Então, ele tinha aquele tempo de luto Pelo outro Que era si mesmo Então, esse é o tipo de riqueza do índio Que não dá valor a objetos materiais Mas o que dá riqueza nele É o número de inimigos que foram mortos E que foram digeridos E que é sinalizado por pulseiras Ou por apenas uma cabeça Mas não Tanto que eles podem se mudar de lugar Sem deixar traços Ou sem quase levar nada Então, é um tipo de Um tipo de cultura Que foi muito bem estudada E que a gente jamais consegue entender direito Se a gente se baseia em hábitos Que a convenção consolidou na nossa civilização Isso é um negócio que não adianta E até hoje é difícil Conseguir um diálogo em que se escute o outro E a razão do outro Mas existem esforços magníficos Infelizmente, nesse governo aqui Todos esses esforços estão sendo abafados Sufocados, extirpados É muito triste Mas eu vejo a solução adiante Será que a partir de outubro, novembro A gente vai poder estar falando A partir de uma outra Perspectiva Uma outra plataforma Espero que sim Tomara Mais um comentário aqui da professora Jane Professora Lúcia O material tomado como objeto de análise Sua leitura e interpretação é genial Ao mobilizar um conjunto de textos, discursos, materialidades Dando-nos a ver uma exposição de discursividade E dispersão em torno da questão do selvagem A Márcia, mais acima, ela volta e diz Esse meu francês, o título também desliza para o nome da língua Familiarmente, tratada como meu inglês, meu português, etc O mito da horda primitiva na fundação da sociedade Se reconta a cada dia Lúcia, um pouco para a gente caminhar Para a gente caminhar já para o final No cinema da utopia Você faz uma leitura Do Hans Staden De 99 De 1999 O que você percebe Que persiste Ou que é atualizado e transformado Em termos de intermedialidade Como os dois filmes dialogam O Hans Staden adota uma perspectiva radicalmente diferente do francês Ali nós temos a volta ao herói Ao personagem heróicizado do Hans Staden E existe todo um alinhamento através desse ponto de vista Da empatia, uma procura da empatia do espectador Com o Hans Staden Apesar de se ter recriado Com muito mais realismo o lugar Porque a equipe foi exatamente lá para o Batu Outro lugar onde aconteceu realmente O aprisionamento do Hans Staden Existe uma tentativa de aproximação histórica muito maior E apesar disso Eu acho que Pelo fato de se ter Ficado muito próximo Do livro do Hans Staden Que faz todo um drama A respeito de si mesmo Pelo fato de se dar tanto crédito Aquela narrativa Acabou prejudicando o que são os índios Na verdade Eu acho que a coisa genial do Nelson Foi esse estilhaçamento De perspectivas Todas são válidas ali Tanto do português Quanto do francês Quanto do indígena Todos eles têm seu ponto de vista E são intercambiáveis Por esse fato de eles serem Meros filtros dos discursos Que eles estão Que eles estão propagando Então Eu gosto do filme Do Pereira Eu acho que ele fez um esforço muito grande No sentido de recuperar Canções indígenas De recuperar A localização A história do Hans Staden Tudo isso Mas Comparativamente Está em desvantagem Como era o gostoso Do meu francês Justamente porque ele é muito fílmico Ele não é Ele não é intermediático Da maneira como o Nelson Fez o filme dele Ok Mais uma pergunta aqui Professora Filmos contemporâneos Dirigidos por uma estética Como A construída por diretores Como Kleber Mendonça E Juliano Dorneres Em Bacurau Pode ser Eles podem ser compreendidos Na lógica do antropofagismo? Olha que pergunta interessante Eu gosto muito do Bacurau Uma coisa que o Kleber tem Ele já tinha feito isso No som ao redor É essa coisa de ir para uma locação real E aproximar aquela Daquele lugar Como ele tinha feito com Recife Ele vai para o sertão De uma forma quase documentária E daí ele sobe para uma surrealidade Uma fantasia Um tipo de realismo mágico Digamos assim Que traz uma autoreflexividade com relação ao cinema Ele está sempre dizendo isso que é filme Então tem lá as suas homenagens ao John Carpenter Tem todas as referências dele enquanto cinema E isso acontece nesse outro nível de surrealidade Então ele traz O Dukir Traz atores estrangeiros Traz pessoas falando outras línguas O trabalho dele linguístico Nesse filme não é só dele Lógico, não é do co-diretor De todo mundo da equipe Tem um trabalho linguístico Formidável, eu acho No sentido de Inclusive Glosar essa coisa que se usa Por exemplo O sotaque paulista Como intercambiava com o sotaque carioca E depois, sabe Tem um monte de detalhes ali A questão do sotaque americano De como as pessoas falam Dos próprios rituais E também quando Essa subida para um outro nível Ela é sugerida dentro da própria fábula No filme Através daquela tomada De um Estupro prefaciente lá Que eles tomam E daí tudo muda para um outro nível Mas existe a paródia política Muito adaptada ao nosso tempo Essa crítica política Que pegou muito bem no exterior Eu acho E depois tem essa questão histórica Porque ele tem uma verticalidade Daí tem lá Um buraco ali Onde existe a memória Da escravidão Então nós vamos lá Para dentro Para encontrar As raízes Dos problemas Que nós vivemos agora E que vai Para a história do colonialismo No Brasil Da escravidão Então é riquíssimo Dá para estudar Eu não diria Que a questão intermediática É tão evidente Nesse filme Como era gostoso No meu francês Mas Existem os níveis E a autoreflexividade Que eu acho Bastante interessante Nesse filme A professora Raquel Guimarães Ela pergunta O cinema brasileiro A arte brasileira hoje Tem alguma iniciativa estética Que de algum modo Dialoga com essa vista Em como era gostoso No meu francês? Gente, vocês sabem que eu estou morando Há quase 20 anos na Inglaterra Eu tento ficar ligada No que está acontecendo no Brasil Mas eu confesso que tem falhas E que eu preciso Eu estou sempre me esforçando Eu tenho visto muita Netflix Uma série de documentários Uma série de filmes Eu acho que tem toda uma geração Do tipo Adelaide Queiroz Que está quebrando Com um monte de convenções De uma maneira extremamente criativa Muitíssimo interessante O Adelaide Queiroz É um grande fenômeno Do cinema brasileiro E de novo Essa coisa do realismo espectral Que é um termo Que tem sido usado atualmente É um realismo Que a certa altura Sobe da realidade E entra num outro nível Eu acho que ele Representa isso muito bem E tem uma série de outros trabalhos De cinema independente Eu acho que o Festival de Tiradentes Está sempre mostrando Essas obras Você vê que eu tenho voltado Sem querer A Minas Gerais Não é de propósito Mas tem muita coisa acontecendo Por aí também Então eu tenho a impressão Que nós não precisamos voltar para trás Para o tempo do cinema novo O que é interessante É dialogar e continuar Com novas invenções E eu estou tão feliz Que eu achei que Com esse governo O cinema brasileiro iria Se dispersar Se ser sufocado Mas continua produzindo muito Com muito esforço Mas com muita vontade Muito dinamismo Muita credibilidade Tem muita vontade De explorar O que está acontecendo no Brasil Tem um filme Que assisti recentemente Que é um pouco Conservador formalmente Sete prisioneiros Mas aborda um problema sério De trabalho escravo no Brasil Tem uns documentários malucos Sobre João de Deus Tem um olhar Para dentro do Brasil Para tentar explicar O que está acontecendo Como é que é Que nós chegamos Nesse momento Que nós estamos Que é bastante interessante Eu aprendo demais Todo dia Que eu assisto Um novo filme brasileiro Ok Agora uma última pergunta mesmo Tá, Lúcia? O Arthur ele coloca Que linguagens semiosas Em contato Caracterizariam Uma produção artística Como intermediática Apenas as formas tradicionais Literatura Música Dança Etc Serviriam a isso? Ótima pergunta Muito boa mesmo Intermedialidade O cinema É intermediático Por natureza Porque ele combina Uma série Uma série de outras artes Teatro Literatura Música Está tudo imbricado Dentro do cinema Sem essas outras artes O cinema não teria existido Então existem aqueles filmes Que tentam camuflar Essa diversidade artística Que está na própria natureza Do filme E outras que tentam Evidenciar Essas artes Então Você pega um cinema convencional Um cinema narrativo Digamos assim Clássico Da narrativa americana Eles tentam acentuar muito A especificidade Do meio Do dispositivo A especificidade filmica Existiam muitos momentos Na história Em que essa especificidade Foi bandeira De luta Por exemplo O Truffaut No começo Da produção dele Ele insistia muito Que o cinema Era uma linguagem Específica E que era preciso Que se escrevesse Para o cinema E não para o teatro Que os Dramaturgos Que escreviam Roteiros Para cinema Eles estavam Escrevendo Para um meio errado E que tinha que Tinha que existir Um roteiro Para o cinema Especificamente Por isso que às vezes Ele defendia também A conjunção Da figura do diretor Com a do roteirista Como ambos Tendo que fazer Participar Dessas tarefas Depois, claro Essa coisa Vai Mudando Mas O que eu tenho achado Interessante A intermedialidade Como método De estudo Do cinema Tem Vivido Um apogeu E nós temos Tido Assim Pessoas Que vêm Com olhares Muito originais Por exemplo O estudo Da luz Como um Elemento De Intermedialidade Dentro do cinema Num dossiê Que nós Editamos Para o jornal Screen Sobre Sobre Intermedialidade No cinema Brasileiro Tem um estudo Da cor Como ela foi Utilizada Por exemplo Num filme Como O dragão Da maldade Contra o santo Guerreiro Como um elemento Intermediático Porque ele chama Muita atenção Para si mesma Então A cor Quase que tem Um papel Narrativo Dentro daquele filme Então A sua pergunta É excelente E Nós temos Tido muitas Abordagens Nesse sentido Com relação Ao som Por exemplo E Que vão Além Dessa questão Do teatro Literatura Música Pintura Que é muito Frequente Como elementos Da intermedialidade Isso significa Estourar Com essa Classificação Das artes Como A sexta Ou a sétima Arte Desde o Hegel A gente tem As artes Codificadas E hoje A gente sente Que elas não Precisam ser Codificadas Assim Elas podem Superar E quebrar Com esses Limites E essas fronteiras Lúcia Agora A saideira Mesmo Eu prometo Tá gente Pode me explorar Quando você quiser Que eu adoro O Renato Cassim Ele coloca O personagem Venceslau Pietro Pietra O gigante Piamã Representa Esse consumo Generalizado Ele come Metaforicamente De tudo É Esse é um filme Inteiramente Canibalístico Que já vem Da adaptação Do Mário de Andrade Que aborda o canibalismo No No Macunaíma Come pedaço Da perna E daí A perna Fica falando No estômago Do Do Macunaíma Então O gigante Pietro Pietra Ele é a encarnação Daquele Ditado Dos Antropófagos Dos Modernistas Que assinaram Manifesto Antropófagos Que Era necessário Digerir Comer Canibalizar As técnicas Estrangeiras E transformá-las Em Em Produto local Original Brasileiro Então Eu tenho a impressão Que ali É uma encarnação Disso aí Mas Novamente No caso Do Macunaíma Filme O Joaquim Pedro De Andrade Ele estava fazendo Paródia Do momento Político Brasileiro Da autoridade Da Repressão Das guerrilhas Tudo isso Com muito humor Que vem do Macunaíma Livro Mas também Com uma certa Amargura Por aquele Momento De Autofagia Em que as pessoas Estavam se destruindo Numa espécie De autofagia De niilismo E de Desespero Mesmo Do que Seria O futuro Do Brasil Ok Então obrigado Mais uma vez Eu espero que esse Seja um primeiro De muitos contatos E de diálogo Entre A sua pesquisa E o nosso programa Muito obrigado Pela participação Eu que agradeço Pela participação Do público Pela paciência De vocês Eu sei que é difícil Aguentar Uma hora De palestra Então Obrigada Espero que vocês participem Estou à disposição É sempre um prazer Para mim Falar português Eu fico aqui Trancada Na língua Inglesa A maior parte do tempo E às vezes Se escorrega Quando eu vou falar Português Então é bom A gente voltar A essa Coisa da língua viva Quando eu estou Conversando em português Parece que eu estou Falando uma língua morta Eu adoro essa vivacidade Adoro ouvir Os brasileiros falarem É um país que eu amo Não vou deixar de amar Por causa do que está acontecendo Tenho muita saudade E quero voltar Quantas vezes for possível Obrigada a todos aí Minas e a PUC Bom, professora Lúcia Eu quero agradecer A sua presença No nosso evento Na abertura do nosso evento Ouvi-la foi uma experiência Extraordinária Os comentários Postados No chat Eles dão bem Uma medida De como foi agradável Para todos os presentes Todos os ouvintes Parar aqui E ficar te ouvindo falar Eu diria que Nesses tempos Que a gente está vivendo É um respiro A gente poder Ouvir coisas Que nos põem para cima Não é só o filme Que coloca a gente para cima A sua fala positiva Também Sua leitura dele Sua leitura Da própria cultura Do próprio movimento Da história Da cultura brasileira E da produção Artística e cultural brasileira Elas dão Esse alento bom De pensar positivamente E projetivamente Então foi muito bom Te ouvir, professora Muito bom mesmo Esperamos poder contar É possível copiar Esses comentários E enviar Porque eu não tive O tempo de ler Vou pedir aos meninos Aqui agora Olha Os meninos Que nos assessoram Jefferson e o Biratã Já estou perguntando Para eles Me dão um minuto Para eles me responderem Tá? Porque já te dou a notícia Agora acredito que seja assim Porque você vai ter acesso A todos os comentários De chat Observando Podendo observar Como que a sua fala Fez bem Para todo mundo Vou adorar ler Obrigada Então tá Estou só perguntando Aqui para eles De uma vez Tá, professora? Tá, pode Pedindo ao Jefferson E ao Giovanni Que nos acompanham Para fazer essa gentileza De fazer chegar a você Todos os comentários De chat Então foi uma alegria Tê-la conosco, professora Esperamos sinceramente Poder contar consigo novamente A sua leitura Ela foi uma aula Né? Ela foi uma aula Para nós Que bom Que bom que vocês gostaram Sim, muito obrigada Também, professor Márcio Pela sua condução Muito agradável Tá? Bom, pessoal A gente dá sequência Para os eventos Dá um pequeno intervalo De dez minutos Na sequência A gente tem a fala As mesas O início das mesas De literatura E de linguística Como eu disse Vocês vão clicar Nesse link Que está aparecendo aí Nas mesas E vão cair Na sala geral Para escolherem Os espaços Para onde vão Nos quais vão participar Ok? Muito obrigada A todos Obrigada Obrigada